És tu, Marcos da Maioba! Vamos lá, rapaziada. Vambora. Rapaziada, eu sempre atendo o pedido da rapaziada pra onde eu passo. O pessoal pergunta, Marcos, essa toada é simbologia da Maioba? É composição da Maioba? É da Maioba? Então, tem que ser cantada. Mas eu só canto... Olha, o boi até veio do meu lado aqui. Mas eu só canto sem vocês me ajudarem a cantar. Se não existisse o sol Como seria? Bora, Fabinho. E se não existisse o mar Como seria pra natureza sobreviver? Solta vocês comigo! Se não existisse o mar Solta a voz aí, pesada! O homem de interia Na escuridão Mas como existe tudo isso, meu povo Eu vou guarnecer Meu batalhão de novo Mas como existe tudo isso, meu povo O pandeiro comigo Eu vou guarnecer Meu batalhão de novo E aí, rapaziada! Se não existisse o mar Bora, Bambam! O homem de interia Quem sabe canta, diz aí! Quem sabe canta, diz aí! Mas como existe tudo isso, meu povo Eu vou guarnecer Meu batalhão de novo Atenção, Caboclo, Rajado, Índia Vamos organizar, vambora! Mas como existe tudo isso, meu povo Eu vou guarnecer Meu batalhão de novo Garota, quem foi que disse Que eu não te abracei Que eu não te beijei O namão brigou pra ti Foi aí que eu te conquistei Garota, quem foi que disse Que eu não te abracei Que eu não te beijei Bora, Bandeira, bora, Bandeira O namão brigou pra ti Foi aí que eu te conquistei Você, rapaziada, comigo Adeus, garota Minha amiga cara coreira, apesar Viver a vida bem melhor A paixão é dolorida Eu me diga, sou querida Eu já vou pros braços De outro xodó Adeus, garota Viver a vida bem melhor A paixão é dolorida A paixão é dolorida Eu me diga, sou querida Eu já vou pros braços De outro xodó Eu jogue o suor do seu rosto Sossegue a emoção De tanto vadiar Chegou a hora Chegou a hora Mais dolorida Amor da minha vida Eu já vou te retirar Eu sei que você vai Beleza Obrigado a prefeitura De São Luís Obrigado Por essa valorização A seculte A pensão do nosso Marquinho do Alib Nosso prefeito É Eduardo Braz Obrigado pelo carinho João Marcos Essa voz maravilhosa Com a maior sensibilidade Diz aí como é O maior fenômeno popular e cultural do Maranhão Vumba meu boi Da Maioba Tu é doido Tchau tchau rapaziê